É isso aí, agora estamos aqui no bairro Quebec, Avenida das Torres, e hoje também fomos chamados aqui, o pessoal, os moradores, né? A Elie, os demais vereadores aqui, entraram em contato com a gente, pra que pudesse dar uma olhadinha também nesse espaço aqui. Olha aqui, nós estamos vendo os moradores chegando, e aqui devido ao Vendaval, desde o Vendaval que é aqui do seu lado, já está aqui sem a cobertura, então, veja bem, hoje já está chovendo, mais de um dia de chuva, então, a gente vai com certeza que o pessoal vai ser aqui com o espaço, o quanto antes, já estamos solicitando também a indicação, então, bairro, aqui é Avenida das Torres, 870 o número, tá bom, pessoal? Já dá a nossa assessoria, né, mano? Já que posta, já dá uma olhadinha aqui. A senhora moradora aqui, do ladinho desse, aqui do bairro Quebec, faz tempo que está aqui sem essa cobertura? Faz dia já. Faz dia já. E faz uma falta, né? E no homem, né? Faz, com certeza. Se estiver chovendo agora, você teria que se esconder aqui do lado. Ah, sim. Tinha que correr aqui do lado do supermercado do Quebec, correr para o vizinho, correr para o vizinho para aguardar até chegar o ônibus. É verdade. Tá certo, deixa eu ver. Tudo bem? Você é moradora daqui? Não, não. Faz dias também, estamos aguardando aqui já a cobertura. Aham, sim. E é complicado, né? Assim a cobertura para vocês fica difícil, horário de pico mesmo. Chuva, pior ainda. É verdade, então, estamos solicitando, estamos ouvindo aqui a galera, pessoal. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom dia, tudo bom? Beleza, meu querido? Tudo bom? Seu nome? Wellington. Wellington, você é moradora aqui também? Eu sou moradora aqui também. Legal, meu amigo. Então, a gente vê que é importante demais a pra... Pois é, tem vários bairros que estão assim também e faz mais de duas, três semanas que estão assim. Caiu por vento aí, né, com a chuva. O ônibus aí bateu também, um dia aí terminou de quebrar tudo. Caramba, até o ônibus chegou a bater para ajudar, para quebrar tudo. Então, galera, estamos solicitando de tudo a transitar, nosso trabalho. Chegou ao nosso gabinete, os moradores, vocês automaticamente solicitam. Então, fazemos a indicação, transitar urgentemente. Dá uma olhadinha. Na verdade, a previsão do tempo, se não me engano, a próxima semana é um frio enorme. Então, veja bem, como que o pessoal vai ficar? Aí pega uma neblina, quem acorda mais cedo, horário de pico, final da tarde. A gente está vendo que já está chegando o pessoal aqui, ó. Então, é aqui o bairro Quebec, Avenida das Torres, número 870. Então, solicitamos aqui, urgentemente, coloque o abrigo aqui. É isso aí, obrigado, meu amigo. Um forte abraço, tá bom? É, então, muito fácil. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia para vocês, bom trabalho. Então, galera, até já aproveitando aqui, ó. Vendo um boadinho do lado. O ônibus está chegando, vem cá, vem cá. O ônibus está chegando, né, Manoel? Vamos olhar aqui, galera. O pessoal está chegando. Então, imagina só, a gente está vendo também uma senhora aqui com uma criança. Então, se a gente ver o seguinte, já pensou aguardar aquele dia de chuva com uma criança? Às vezes, falam, sempre se pede aqui, horário. Está chegando, está passando o ônibus. Legal. O pessoal vai pegar agora o transporte. Então, é muito importante nós... Galera, o que a gente solicita? Está aqui. Vou abrir. O importante é que o quanto antes possa ser colocada já essa cobertura aqui. A tela que me tocou muito, né, Mano? Está meio ajeitado. Se dá para arrumar ou não arrumar esse espaço, esse suporte, não tem que avaliar. Mas, galera, essa é a nossa solicitação. Chegou essa reivindicação com o gabinete. Então, estamos aqui, eu, né, Serginho Ribeiro, juntamente com o Mano Nunes. Uma reivindicação da população. Então, entre em contato com o nosso gabinete, a nossa rede social, Serginho Ribeiro, Instagram, Facebook, nosso e-mail. Aí, para que vocês possam solicitar e a gente vai atender a comunidade de vocês, tá bom? Chamou, estamos lá. Um abraço a todos. Fique com Deus e transitar urgentemente. Tudo que nós estamos pedindo, o quanto antes, tá bom? Se nós vamos voltar igual o CQC. Vamos lá, todo dia. Todo dia até sair, tá bom? Um abraço.